Quando você está trabalhando, está fazendo validade convergente entre dois instrumentos, ou seja, você está colocando dois instrumentos para se correlacionarem entre si, dois instrumentos que medem coisas parecidas, mas que não são a mesma coisa, que é isso que a gente chama de convergente, a gente espera correlações moderadas, variando de 0,40 até aproximadamente 0,70. Só que, quando a gente está trabalhando com validade concorrente, a gente espera que os valores da correlação sejam maiores do que a validade convergente. A validade concorrente é, imagina que você tem dois instrumentos de depressão, por exemplo, dois instrumentos que medem a mesma coisa, e você coloca eles para se correlacionarem entre si. Essa correlação aqui, a gente espera que ela seja pelo menos de 0,70. Então, assim, 0,70 no mínimo, para dizer que dois instrumentos medem o mesmo construto. E, obviamente, a gente espera que a correlação da validade concorrente seja maior do que a correlação da validade convergente, que são dois instrumentos que medem coisas relacionadas, mas coisas diferentes.